Coisa linda! Eu vou chorar! É muito especial pra mim, cara. Eu fiquei mais de um mês sem jogar basquete. Um mês e esqueceu como que cava a bola. É só fazer aqui, ó. É, Miguel, a gente precisa conversar. Sobre o quê? É que tá difícil pra mim, recentemente, sabe? Não, eu já falei pra você. Larga isso. Eu já falei pra você largar essas coisas. Você acha que a Sofia é o tipo que você apoiaria? Ou você acha que tem outro personagem que combina muito? Eu acho que tem outro personagem. Eu nunca venha chorar na vida. O quê? O quê? Quando você chorou aqui? Quando? É. Eu falei que eu não ia chorar hoje. Eu sou coisa 된 apoiada. Eu yea ou eu não tenho legis.